Então, isso foi pago uma vez aqui pelo Ibama, e eles estão reaproveitando esse código. Parabéns, Bruno. A gente vai para a próxima palestra, agora uma dobradinha da UNB. O Evandro Roberto, ele é cientista da computação, especialista em banco de dados geográfico, e a professora Maristela Treto de Holanda, que possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Engenharia Elétrica, pela Universidade de Brasília, doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora adjunta da Universidade de Brasília desde 2009, pesquisadora na área de banco de dados com ênfase em controle de concorrência, sistemas distribuídos e móveis, banco de dados geográfico, banco de dados para bioinformática e banco de dados de computação em nuvem. Professora. Muito obrigada pelo convite, de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência lá na UNB. Como ele falou, eu sou do Departamento de Ciência da Computação da UNB, e eu trabalho especificamente com a parte de banco de dados. Diferentemente das palestras que eu vi até agora, a gente vai apresentar um pouco das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, e a gente vai tratar do tema de banco de dados no SQL e banco de dados geográfico. A nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho do Big Data, depois especificamente de no SQL, depois no SQL e dados geográfico, e por questão de tempo, a gente escolheu dar ênfase no banco de dados geográfico Neo4j, que é um banco de dados em grafo. Big Data, um tema tão falado e tão discutido hoje em dia na área de computação e em diversas outras áreas. O que a gente tem hoje, por exemplo, se a gente pegar 60 segundos na internet, a gente tem, não vou conseguir enxergar daqui, mas mais de 700 mil mensagens no Facebook, mais de 20 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp, 2,4 milhões de consultas no Google, não sei quantas músicas no Spotify, 1.300 e poucas rodadas com o Uber. Então, a gente tem um volume de dados muito, muito, muito grande, e a gente precisa tratar dessa informação, porque não adianta a gente ter essa quantidade de dados gigante e não conseguir gerar conhecimento a partir desses dados. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje. Isso aqui é só um pequeno exemplo. Uma outra pesquisa que foi apresentada no relatório da HP, ele fala o seguinte, que em 2010, a gente tinha 1.2 zettabytes de dados disponível, digitalmente. Em 2015, a gente chegou a 8.5. E a perspectiva de 2020, a gente ter 40 zettabytes de dados. 40 zettabytes de dados é muita coisa. É o giga multiplicado por mil, o da opera, o peta, o hexa, o zeta. Então, é muito dado. Uma outra pesquisa que a Oracle apresentou para a gente, essa aqui é de 2015, que... Isso aqui funciona. 88% dos dados que a gente tem são não estruturados. Então, só 12% dos dados que estão sendo produzidos são estruturados. Então, a gente tem um volume de dados gigante, que cresce muito rápido, e que é, na maioria do seu caso, desestruturado, sem uma estrutura pré-definida. Com isso, a gente tem três grandes características do Big Data, que são conhecidos como os três Vs, que é a questão do grande volume de dados, a variedade dos dados e a velocidade dos dados. Hoje, na área de Big Data, a gente tem já vários artigos, que o último que eu peguei tinha sete Vs. Tinha a questão do valor do dado, tinha a questão da visualização do dado, da veracidade do dado, e assim por diante. Mas os três Vs foram os originais, o que começou essa história de Big Data. Então, por isso que eu só deixei os três Vs aqui na nossa apresentação, mas vocês vão encontrar na literatura. Eu já achei até sete Vs na última pesquisa que eu fiz. Talvez agora já tenha até mais Vs disponíveis quando se fala de Big Data. Então, Big Data são dados mais complexos, menos estruturados e muito dinâmicos. Esse é o grande desafio que a gente tem na área de bancos de dados hoje. E a gente, na área de bancos de dados, está pesquisando. Como é que a gente processa esse grande volume de dados? Como é que a gente diminui o custo das soluções? Porque eu poderia pensar, ah, eu tenho um servidor robusto, um servidor gigante, que custou, sei lá, 300 mil reais, e eu consigo rodar e ter uma história de que armazena não sei quantos terabytes de dados, etc. Mas nem sempre você tem tanto dinheiro para comprar uma máquina tão cara. E você pode ter um conjunto de máquinas mais simples disponíveis e você pode querer criar uma solução, mesmo com esse conjunto de máquinas que você tenha, que tem recursos limitados, tanto de memória, tanto de HD, e conseguir gerar um determinado... chegar no resultado próximo de um resultado de um computador que teria muito mais recursos do que esse conjunto de máquinas distribuída. E, no final das contas, esse é o nosso desafio. Porque não adianta a gente ter dado e não conseguir gerar informação e muito menos conhecimento daquele dado. Porque, no final das contas, todas as organizações querem o conhecimento. No final das contas, a gente trabalha com toda essa geoinformação porque a gente precisa de conhecimento para que as organizações e as instituições trabalhem de maneira mais adequada. Então, esse é o nosso desafio. Então, na área de banco de dados, a partir desses desafios, a gente começou a pensar em banco de dados no SQL. Banco de dados que não é apenas SQL. Banco de dados que não respeitam todas as características do modelo relacional. Então, algumas das características desses bancos de dados no SQL são o modelo de dados tem que ser flexível. Meu dado, eu não sei exatamente como é que é meu dado. Meu dado é, na maioria da sua parte, desestruturado. Ele não tem uma estrutura pré-definida. Então, todo aquele meu modelo conceitual, que a gente sabe que a gente tem que fazer na área de banco de dados. Eu faço meu modelo conceitual, depois já era de implementação, depois vou fazer o físico lá no banco de dados. Quando eu pego um ambiente desse, que eu não tenho a estrutura pré-definida, como é que eu vou pensar dessa forma? Então, a maioria dos no SQL que surgiram, surgiram com a questão de eu ter modelos onde o modelo é flexível, onde eu não preciso ter todo o meu modelo de dados pronto para eu começar a trabalhar em cima do banco de dados. Eu posso começar com um pedaço do banco de dados que tem duas características, duas propriedades. Vamos supor, eu tenho uma tabela que só tem duas colunas. Com o tempo, eu posso pensar na mesma tabela, agora, três, quatro, cinco colunas e assim por diante. Então, o meu modelo de dados vai ser flexível e dinâmico. E eu não preciso estar com ele pronto desde o início da minha implementação. Isso na área de banco de dados é uma coisa muito complexa, porque a gente aprende desde sempre que a gente precisa modelar o dado para poder implementar o dado. Processamento distribuído. Para eu conseguir ganhar desempenho, mesmo com pouco recurso, eu vou ter que distribuir e paralelizar minhas operações. Ao invés de pensar em uma máquina grandona, eu penso em dez máquinas pequenininhas e coloco um pedaço para essa, um pedaço para essa, um pedaço para essa, um pedaço para essa, e, no final, eu vou conseguir obter o resultado em um determinado período de tempo. Então, isso aqui é uma outra grande questão quando a gente fala de banco de dados no SQL. Eles foram feitos para trabalhar em um ambiente distribuído. Uma outra característica muito importante são as questões das transações. Para quem trabalha com banco de dados, a gente sabe que a principal característica de um sistema gerenciador de banco de dados é garantir as transações ácides. Então, desde sempre, a gente sabe que tem que ter atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade, a gente estuda isso desde sempre. Aí, nos modelos no SQL, eles falam o seguinte, poxa, por que eu tenho que ter tudo isso durante todo o tempo? Por que eu não posso ter, por um período de tempo, um pouquinho de inconsistência? Por que eu não posso ter uma consistência eventual? Por exemplo, quando vocês estão lá no Facebook e tem um conjunto de amigos, vocês publicam lá, Oi, bom dia, hoje eu estou muito feliz, eu estou aqui no Ibama fazendo uma apresentação. Não precisa todos os meus amigos verem aquela mensagem no mesmo tempo. Não tem importância se o amigo vê aquela mensagem, sei lá, cinco minutos depois de um outro, ou dez segundos depois de um outro, isso não vai mudar muito o meu negócio. Então, baseado nisso, muitos problemas, quando a gente fala de no SQL, são baseados nesse esquema de transações Bs, e não ACI demais. Eu posso ter um pouquinho de inconsistência, não tem problema, não vai mudar o meu negócio. Mas, em um determinado momento, eventualmente, eu vou estar consistente. Essa é uma questão. E a maioria deles surgiram com código aberto, software livre. A maioria dos no SQL que você tem hoje disponível para trabalhar são de software livre. Bem, o grande boom que deu nessa história de no SQL veio com a Google quando ela lançou, em 2006, um artigo chamado Big Table, onde mostrava como era feita a estrutura de armazenamento de dados da Google. A partir daí, surgiu o HBs e vários outros no SQL baseados nessa arquitetura. A Amazon também tem uma grande influência nisso quando ela lançou o Dynamo, em 2007. E o Facebook lançou o Cassandra para armazenar o seu grande volume de dados. Então, essas três empresas, lógico que tem Microsoft, IBM e outras, mas essas três aqui tiveram um grande avanço na hora que você fala de no SQL. em relação a no SQL, existe uma classificação na literatura e você consegue encontrar diferentes classificações para ele, mas a gente está trabalhando com essas quatro que são as mais utilizadas de maneira geral. Que é, meu banco de dados não é mais tabela, mas eu consigo armazená-lo no tipo de grafos. meu banco de dados não é mais tabela, mas eu posso criar uma estrutura que tem um bocado de colunas, que até parece uma tabela, e eu posso manipular esses dados nesse negócio, que a gente chama baseado em coluna. O banco de dados baseado em documento, que é uma estrutura bem diferente, onde eu tenho um documento, que na maioria dos casos é no formato JSON, onde eu tenho atributo e valor, atributo e valor. E esse documento não precisa ter a mesma estrutura, uma coleção de documentos que pode ter estruturas diferentes, ele pode ser dinâmico ao longo do tempo. E o chave-valor, que é o mais simples de todos, que o Dynamo da Amazon utiliza esse modelo, onde basicamente todo o objeto é guardado com uma chave, que é um hash, e o valor, que é o dado que está sendo armazenado. E ele pode ser de qualquer forma. Eu coloco o hash, valor, hash, valor, e assim por diante. E aqui está o relacional. Se a gente for verificar a variação, a variação de popularidade de 2013 a 2016, a gente vê que o banco relacional continua como sempre, ele é muito utilizado, você vê que todas as palestras que eu assisti pessoalmente e online trabalhavam com o PostGIS. Então, assim, ele é realmente muito bom, ele é muito robusto, ele atende muita necessidade das pessoas que trabalham com o banco de dados, mas a gente está vendo um crescimento grande de popularidade em relação aos bancos de dados chamados NoSQL. Então, hoje em dia, a gente já vê várias implementações e uso desses SGBDs. Na área de banco de dados, está tendo muita evolução, para vocês terem ideia, esse aqui é o site, eu esqueci de colocar o link do site, mas, database.noesql.org, onde ele faz um catálogo dos NoSQL divulgados no mundo. E, na lista, esse aqui eu peguei, acho que foi no sábado, na lista tinha mais de 225 SGBDs NoSQL disponível para a gente poder utilizar. Então, a gente consegue perceber que é muita coisa, é muita gente no mundo trabalhando com isso, é muita gente no mundo trazendo novos modelos de bancos de dados, principalmente com o objetivo de ganhar desempenho. Porque, quando a gente tem um volume de dados tão grande quanto esse que a gente divulgou anteriormente, muitas vezes o modelo relacional não consegue responder com o desempenho necessário que a gente precisa para gerar informação e gerar conhecimento. Mas é uma área muito em aberto, onde vários padrões, praticamente não tem padrão, cada grupo cria o seu NoSQL e tem uma estrutura para ele e trabalha com aquele NoSQL e cria a sua própria linguagem e assim por diante. E SQL é a solução para tudo? A resposta é não. SQL é a solução para alguns problemas, principalmente para os problemas que o modelo relacional não atende. Porque o modelo relacional, como a gente sabe, é um modelo muito robusto, é um modelo que tem muita ferramenta, é um modelo que tem uma comunidade enorme trabalhando em cima dela. Então, não tem sentido a gente abandonar o nosso modelo relacional se ele está funcionando muito bem para a nossa necessidade. Mas, às vezes, dependendo do nosso problema, ele não consegue mais responder com o desempenho que a gente gostaria de ter. Então, no SQL é a solução para algumas coisas. Banco de dados, no SQL e dados geográficos. E onde está o dado geográfico disso? Porque no SQL já é um desafio para a área de banco de dados. Eu sou da área de banco de dados, pesquisadora da área de banco de dados, e a gente está definindo um bocado de coisas na área de banco de dados pensando no tema de no SQL. E dados geográficos? Onde é que entra? Bem, eu selecionei aqui três trabalhos que a gente desenvolveu no nosso grupo de pesquisa. Um desses trabalhos foi usando o sistema gerenciador de banco de dados MongoDB, que é o sistema gerenciador no SQL mais popular que a gente pode falar no mundo e mais utilizado em todos os ranks de pesquisas que a gente pega pelo mundo. O MongoDB está sendo realmente o mais utilizado. O Cassandra, que inicialmente foi projetado pelo Facebook, mas agora é um projeto Apache, agora já faz um tempinho, a Apache liberou e é um projeto Apache disponível para a comunidade trabalhar. E o Neo4j, que é um banco de dados também muito utilizado quando se trata de banco de dados onde o dado não é mais armazenado em tabela e sim em grafos. Então, a gente vai falar um pouquinho dos três. Na verdade, a gente escolheu falar mais o Neo4j por questão de tempo e vamos falar rapidamente do MongoDB e do Cassandra. O MongoDB, o MongoDB é bastante simples trabalhar com o banco de dados geográfico nele, porque ele é baseado em modelo e documento e você coloca o dado como JSON. Então, ele aceita o gel JSON. Então, você consegue trabalhar, ele tem ponto, linha, polígono, você consegue trabalhar com muita facilidade desenvolvendo coisas para dados geográficos, com já informação sem muita dificuldade no MongoDB. A gente fez algumas pesquisas no nosso laboratório, a gente fez alguns testes. Aqui, foi uma arquitetura que nós criamos, onde a gente disponibiliza a ideia, uma plataforma para a disponibilização de avaliação de serviços públicos, onde tem toda uma parte de gestor que é na web, que ele escolhe as perguntas que quer avaliar, como é que vai ser avaliado, qual o tempo de avaliação, etc., etc. Depois, quando vai estar disponível essa avaliação, aí o usuário, tanto com Android ou iPhone, pode pegar aquela aplicação e pode fazer uma avaliação e o gestor pode ver aquela avaliação em tempo real. Ele pode ver, no momento, como é que está a avaliação que está acontecendo em um determinado momento. E a gente fez testes, e como a ideia é que isso aqui, um dia, a gente divulgue como serviço na nuvem, qualquer pessoa possa usar, qualquer diretor de escola, qualquer gestor possa utilizar, a gente queria saber como é que seria muitas pessoas acessando essa avaliação simultaneamente utilizando. Aqui não deu para ver, legal, mas é Postgre, MySQL, Postgre, MongoDB e o MongoDB replicado em 10 máquinas. Mas, o que a gente percebeu nas nossas pesquisas? Que quando a gente chegou a 100 mil avaliações, o MongoDB começou a ganhar em relação ao Postgre. Então, foi isso que a gente percebeu nas nossas avaliações. Tem vários gráficos e vários testes, quem tiver interesse depois pode me mandar um e-mail que eu mando esse trabalho, foi uma dissertação de mestrado, defendida esse ano no nosso departamento, e eu posso passar para vocês que tem muitos detalhes sobre esse trabalho que a gente desenvolveu. Um outro trabalho que a gente desenvolveu foi utilizar o Cassandra, que também é um dos NoSQL mais utilizados no mundo, só que o modelo dele é diferente, é um modelo baseado em colunas. Parece um tabelão onde você vai colocando colunas, mas tem toda uma estrutura pré-definida. O Cassandra, hoje, ele não tem nada nativo de geoprocessamento. Ele não tem o tipo ponto, linha, polígono, ele não tem nada disso. Mas a gente consegue simular isso no banco de dados e a gente consegue, através de APIs de programação, a gente consegue, no caso, a gente fez em Java, pegar os dados do OpenStreetMap, colocar dentro do Cassandra em um cluster, acho que a gente testou até com seis máquinas, e conseguir fazer consultas com região, de distância, etc. Mas não é o sistema gerenciador de banco de dados Cassandra que está fazendo, ele só armazena. A gente utilizou uma aplicação feita em Java para poder fazer, tirar essa informação dentro do Cassandra. E agora, a gente vai falar do Neo4j, que foi o trabalho desenvolvido pelo Evandro, onde a gente escolheu como o estudo de caso para estar apresentando para vocês aqui. Boa tarde. Bom, a teoria dos grafos, ela serve como base para os bancos de dados orientados a grafos, que utilizam de suas premissas para descrever e armazenar dados altamente conectados. Os vértices aqui chamados de nós, são como os registros no modelo relacional e as arestras, elas representam os relacionamentos entre esses registros. Além disso, é utilizado principalmente o tipo de grafo de propriedade, que permite que ambos os elementos, tanto os nós, quanto as arestras, possam conter atributos. Uma das principais características desse modelo é justamente o fato dos relacionamentos serem armazenados explicitamente no banco de dados e não inferidos por uma chave externa como no modelo relacional, conferindo aos nós os relacionamentos o mesmo nível de expressividade dado aos nós. E por esse motivo, os bancos de dados orientados a grafos, eles são mais indicados para situações em que os relacionamentos são tão ou até mais importantes do que os dados contidos nesses nós. Em uma rede social, por exemplo, na recomendação de amigos que você possa adicionar, recomendação de páginas, publicações que você possa curtir, em uma página de loja de produtos similares que você possa comprar e até mesmo na condução de investigações criminais para detecção e reconhecimento de padrões. Todos esses casos têm em comum o caminho levado de um nó até outro, o percurso levado até um determinado ponto. O Nel4J, ele é o banco de dados em grafo mais, o principal banco de dados em grafo e como a professora já falou, é o que tem mais crescido em popularidade nos últimos anos. Essa daqui é a interface do Nel4J, onde, aqui em cima, ele permite que você faça a consulta através do Cypher, que é uma linguagem própria do Nel4J, e aqui embaixo ele apresenta o resultado da consulta já em grafo. Em relação aos dados geográficos, foi realizado um estudo prévio para verificar o suporte dos bancos de dados em grafo aos dados geográficos, e o Nel4J é o que apresenta o melhor suporte, e por isso ele foi selecionado para o meu trabalho de conclusão de curso, que tinha como objetivo realizar uma análise comparativa entre um banco de dados em grafo e um do modelo relacional, no caso, o PostgreSQL, dentro do contexto da manipulação e armazenamento de dados geográficos. Essa análise comparativa, ela envolveu alguns aspectos, dentre eles, as funcionalidades. O Nel4J, ele permite que os dados geográficos sejam armazenados no banco através do plugin espacial Nel4J Spatial, que ele não pode ser utilizado através daquela mesma interface do Nel4J que eu mostrei anteriormente, e sim, separadamente, através de uma API em Java ou através de chamadas REST. Ele permite a realização de funções espaciais de interseção, de junção, sobreposição, fronteira, distância e proximidade, além da inserção e indexação dos principais tipos de geometria, como pontos, linhas, polígonos, multiponto, multilinha, etc. E também, ele oferece ferramentas para importação de arquivos shapefile e OpenStreetMap. Em relação à implementação, foi selecionado utilizar dados fornecidos pelo governo federal no formato shapefile através dos sites do IBGE e do DENIT. E para verificar o suporte mesmo do banco de dados, foi selecionado arquivos dos três principais tipos de geometria, ponto, linha e polígono, sendo um arquivo com os municípios de Goiás e Distrito Federal representados como pontos, um arquivo com as rodovias do Distrito Federal representadas como linhas e um arquivo dos estados brasileiros representados como polígonos. Em relação ao armazenamento de dados geográficos, o Neo4G realiza esse armazenamento através de uma árvore R, que era uma estrutura de dados para a indexação de informação geográfica, a fim de tornar a consulta espacial mais rápida. A árvore R organiza a informação geográfica por meio de uma aproximação retangular, que é a bounding box, em que é definido o menor retângulo possível capaz de envolver as geometrias armazenadas. Esse daqui é o grafo gerado após a inserção dos conjuntos de dados no Neo4J. Aqui, esse nó central em azul, ele é o índice espacial, que vai ser o ponto inicial de todas as consultas espaciais. Os nós em vermelho representam as camadas espaciais, como foram inseridos três conjuntos de dados, tem três camadas espaciais. Essa daqui referente aos municípios, essa aos estados brasileiros e essa às rodovias do Distrito Federal. Os nós aqui em lilás, eles indicam a quantidade de geometrias armazenadas em cada uma das camadas. Os nós, esses daqui em rosa, eles armazenam os valores da bounding box geral, que envolve todas as geometrias das camadas. Os nós em amarelo são as bounding boxes intermediárias e, por fim, os nós cinzas, eles representam as geometrias individuais, armazenando valores simples como nome, sigla e a própria descrição da geometria. Isso aqui é uma representação visual das bounding boxes armazenadas no banco. dado uma geometria qualquer, ao invés de compará-la com todas as geometrias armazenadas, verifica se ela está contida em uma das bounding boxes intermediárias, eliminando as demais opções, diminuindo o número de comparações e, consequentemente, otimizando o tempo de busca. Isso daqui é um trecho da tabela dos municípios através da importação do PostGIS. Só para comparação o que isso daqui, na verdade, é uma representação disso, que no PostGIS é como se fosse uma tabela qualquer do modelo relacional sem aquela estrutura toda. Bom, os dados geográficos, eles descrevem fenômenos que sua localização esteja associada a uma posição sobre a superfície terrestre. É fundamental, então, poder visualizar esses dados sob a perspectiva de um mapa. O Neo4j Spatial, ele não dispõe de meios próprios para realizar essa visualização, mas, na sua documentação, ele lista duas ferramentas para esse propósito. Entretanto, atualmente, essa integração com essas ferramentas encontra-se comprometida devido à incompatibilidade de bibliotecas. O Neo4j, ele foi ganhando atualizações ao longo dos anos e o suporte dessas ferramentas não acompanhou essa evolução, então, atualmente, está comprometido. Com uma abordagem alternativa, foi desenvolvida uma interface web bem simples com HTML e CSS e o Mapbox.js, que é uma biblioteca JavaScript de código aberto que permite a inserção de mapas em páginas HTML. Aqui é um print dessa interface onde o mapa é provido pela biblioteca JavaScript. Os botões aqui em verde servem para dar zoom no mapa das regiões definidas, Brasil, Goiás e Distrito Federal, e os botões aqui roxos, eles servem para realizar as funções especiais que eu vou apresentar mais para frente. E para comparação não ficar utilizando essa interface no Neo4j Spatial e o QGIS, por exemplo, no PostGIS, essa interface foi utilizada com os dois bancos de dados, tanto com o Neo4j Spatial quanto com o PostGIS. Aqui é a visualização das geometrias armazenadas no banco através dessa interface, das geometrias do tipo ponto, essa daqui, das geometrias do tipo linha e essa do tipo polígono, comprovando, portanto, o suporte do banco de dados a esse tipo de geometrias. Os bancos de dados, eles são sistemas que, além do armazenamento, eles permitem também que o usuário recupere os dados armazenados. Foram elaboradas, então, três consultas espaciais para recuperar dados geográficos de ambos os bancos de dados. Uma consulta em distância que procura por geometrias que se encontram dentro de uma determinada distância do ponto de interesse. Uma consulta em proximidade que procura pela geometria mais próxima do ponto de interesse dentro de uma determinada distância. E uma consulta em bounding box que procura por geometrias contidas em uma bounding box. A documentação do Neo4j Space é bem completa no que diz respeito às consultas realizadas em chamadas hash, com a descrição dos atributos, tem vários exemplos, bem completa mesmo nesse sentido. E o mesmo não pode ser dito em relação às consultas da API em Java, que só contam mesmo com o código como documentação. Então, aqui foram utilizadas as consultas em hash com Neo4j Space e em SQL com o PostGIS. Aqui é o resultado das consultas espaciais em distância. A consulta tinha como objetivo retornar os municípios a 100 km de Brasília de acordo com as coordenadas do IBGE. Ambos os bancos de dados retornaram em 16 municípios dentro dessa distância de 100 km. Aqui a distância de proximidade, em cima referente ao Neo4j Space e embaixo ao PostGIS, a consulta era para retornar ao município mais próximo de Brasília, dentro de 100 km de distância, e ambos retornaram o Valparaíso de Goiás. E aqui a consulta em bounding box para retornar aos municípios escondidos nessa bounding box determinada, e os dois bancos de dados retornaram oito municípios dentro dessa bounding box. Então, foi possível realizar as consultas propostas em ambos os bancos de dados, porém, como o PostGIS é um software já mais consolidado, ele apresenta ferramentas melhor otimizadas para manipulação de dados geográficos e, consequentemente, facilitando a realização das consultas espaciais. Aqui um resumo dos aspectos que foram analisados nessa análise comparativa. em relação às funcionalidades, o Neo4j Space ele apresenta um suporte limitado às funções espaciais, aquelas que eu listei no início, enquanto o PostGIS ele suporta todos os tipos de geometrias e funções espaciais definidas no Simple Feature Specification. Em relação à interface também, o Neo4j Space ele apresenta uma desvantagem por não poder ser utilizado através da mesma interface do próprio Neo4j, enquanto o PostGIS ele é utilizado sim através da mesma interface do PostGIS. em relação ao armazenamento a estrutura de indexação no Neo4j Space é explícita na forma do armazenamento já apresentando alguma função alguma característica geográfica por causa das bounding boxes enquanto no PostGIS que ele também utiliza a ARF-R para a indexação dos dados essa estrutura é interna ao banco de dados e transparente ao usuário. O usuário só vê a tabela como qualquer outra do modelo relacional e ele não sabe o que está acontecendo por trás. Em relação à visualização a versão atual não é suportada pelas ferramentas listadas como eu falei em compatibilidade de bibliotecas enquanto o PostGIS ele conta com uma grande quantidade de ferramentas compatíveis o QGIS por exemplo que é bastante utilizado Em relação às consultas o uso do hash simplifica as consultas no Neo4j Spatial as consultas tem já uma estrutura definida então você só tem que substituir os valores é bem simples a realização das consultas enquanto no PostGIS o uso do SQL permite a realização de consultas mais complexas além de claro dar mais liberdade ao usuário na realização dessas consultas Quanto ao suporte o Neo4j Spatial ele oferece suporte principalmente pela comunidade e os desenvolvedores tem o fórum do Neo4j o repositório no GitHub o Stack Overflow qualquer lugar que você fizer uma pergunta vai aparecer vai aparecer alguém da comunidade ou até mesmo um desenvolvedor para ajudar eles estão sempre bem dispostos porque eles querem que cada vez mais pessoas utilizem o Neo4j já o PostGIS ele oferece um suporte especializado um suporte técnico já e também o comunitário um dos softwares mais utilizados tanto de banco de dados quanto de banco de dados geográficos em relação a documentação também você encontra a documentação do Neo4j e do Neo4j Spatial porém ela nem sempre vai estar completa ou atualizada enquanto do PostGIS é mantida a documentação atualizada completa ela é bem extensa e detalhada então concluindo aqui foi possível realizar o armazenamento dos principais tipos de geometria no Neo4j e as consultas espaciais elas apresentaram um desempenho similar às do PostGIS dentro de uma mesma interface porém apesar do Neo4j ser banco de dados em grafo com maior suporte a dados geográficos a sua extensão espacial apresentou algum tipo de desvantagem na maioria dos aspectos avaliados as principais vantagens ainda do Neo4j estão relacionadas às suas características de NoSQL como a manipulação de dados semi e não estruturados e altamente conectados vale lembrar que o NoSQL é uma tecnologia recente e essa integração de NoSQL com dados geográficos é uma área mais recente ainda então tem bastante estudo ainda bastante pesquisa e eles estão tentando evoluir cada vez mais o Neo4j foi lançado em 2010 juntamente com sua extensão espacial enquanto o PostGIS foi lançado em 2001 então o PostGIS teve bastante tempo para evoluir para melhorar para se tornar o que ele é hoje enquanto o Neo4j ainda está evoluindo e na verdade não só o Neo4j como todos os bancos de dados no SQL que eles suportam dados geográficos é uma tecnologia em constante evolução então cada vez mais eles estão melhorando para se tornar uma concorrência realmente ao modelo relacional para não se tornarem apenas soluções para casos específicos e é isso obrigado Evandro obrigado Maestela 30 segundos de silêncio para as tradutoras poderem descansar você fala rápido hein e aí Obrigado.